Nós que somos usuários de computadores, sabemos a importância do backup. Como você tá fazendo o backup do seu computador? Você já perdeu arquivos? E nesse vídeo eu vou estar te mostrando como você vai fazer o backup usando o próprio Windows e você não vai perder nada. Gostou da ideia? Então cola comigo que eu vou te mostrar tudinho. Simbora pro vídeo! Galera, eu sou o Márcio Barpa aqui do canal AssistecTuber e atendendo a pedido dos inscritos, eu tô aqui fazendo um vídeo de como você vai fazer o backup do seu computador, do seu notebook, sem perder nada, de forma segura, prática e rápida. Até mesmo caso você queira fazer o backup por segurança pra não perder os arquivos, fotos, vídeos, essas coisas, ou até mesmo pra você depois que queira formatar o seu notebook ou o seu computador. Eu fiz esse vídeo dividido em duas etapas. Usuários de Mac e Hackintosh e usuários de Windows 5. Nós temos dois sistemas operacionais mais populares no mercado, os OS X e o sistema Windows. E eu não poderia deixar ninguém sem backup. Então esse vídeo aqui é para usuário Windows. Caso você seja um usuário Mac, eu tô deixando aqui o link na descrição pra você, da maneira mais prática e segura que você vai estar podendo fazer o backup no seu Mac ou até mesmo no seu Hackintosh. Explicando passo a passo. Tá aqui na descrição. E agora eu vou mostrar pra você como fazer no sistema operacional Windows. Seja ele um notebook ou seja ele um PC. O processo é igual pros dois. Lembra você que você vai precisar de um HD externo ou até mesmo de um pendrive com alta capacidade. O tamanho dele vai depender de quantos arquivos você tem dentro do seu computador. Lembra você que essa maneira é oficial do próprio Windows. No caso aqui nós vamos estar usando o Windows 10. Eu vou agora pra tela do computador e vou estar mostrando pra você tudo o passo a passo. Mas antes de ir, eu já te peço, você que já é inscrito, vai ali, dá aquele like maroto que isso ajuda muito o canal a crescer e ser divulgado. E você ainda que não é inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo, vai ali, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo e você não vai querer ficar de fora dessa. Vou estar ensinando pra vocês agora na tela do computador. Simbora! Gente, estamos aqui na nossa área de trabalho, no nosso computador. Eu preparei esse computador. Formatei ele do zero e botei alguns arquivos dentro dele. Quero mostrar aqui pra vocês. Pra gente poder estar fazendo backup. Eu coloquei na pasta download, documento, imagem, música, vídeos. Eu não botei nada. Tá? E na área de trabalho eu botei pra quê? Pra gente fazer um backup e poder ver se realmente funciona. E quais as duas principais funções que eles fazem. Lembrando a vocês que nós vamos precisar de um HD externo ou de um pendrive de alta capacidade. A capacidade desse HD e desse pendrive vai depender de quanto você tem aí dentro do seu computador. Vamos supor que você é uma pessoa que tem muita foto, muito vídeo, trabalha fazendo edições. Então você vai ter muito arquivo. Quanto mais arquivo você tiver, mais espaço você vai precisar pra estar fazendo esse backup. Tá? Vou estar mostrando agora pra vocês como a gente faz. Nesse caso aqui eu tô usando um HD da marca Intenso. Um de 500 gigas que a gente usa aqui pra estar fazendo backup de cliente aqui na loja. Tá bom? Vamos conectar ele no computador? Simbora, patelinha. Acabamos de conectar ele aqui e olha que ele tá vazio. Lembro a vocês que se você tiver arquivos dentro do HD, é legal você formatar ele antes. Já aconteceu comigo de eu ter arquivos dentro do HD, mandar fazer o backup e por algum motivo o Windows formatou ele. Então eu perdi alguns arquivos, mas eu já tô avisando vocês agora pra vocês não perderem. Vou formatar ele aqui agora, ok? Acabou de formatar. Agora, gente, pra fazer esse backup nós temos duas, vamos dizer, opções de acessar esse painel de controle. Primeira, aqui se você botar backup, ok? Backup e restauração, backup. Ele vai mostrar aqui pra você, nessa primeira opção aqui, ó, a guia do backup. É aqui que a gente precisa ir. Mas também a gente pode vir aqui clicando com o botão direito do mouse, vem em configurações. E nessa aba atualização e segurança, nós vamos acessar esse mesmo menu. Olha, guarde aqui na nossa esquerda, backup. Esse é o nosso menu de backup do Windows oficial da Microsoft, tá? Aqui dentro nós vamos ter que adicionar uma unidade. Lembra lá que a gente conectou o HD? Então, se nós clicarmos aqui, o nosso HD vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer o nome que você colocar no seu HD nesse ponto. Eu vou selecionar esse meu. Pronto. Nesse ponto aqui, nós já falamos pro Windows que o Windows vai usar esse HD pra fazer o backup. Só que não para por aí. Nós agora temos que configurar o backup da maneira que a gente precisa. Pra fazer isso é muito fácil. Vamos ali. Aqui na parte de baixo, nós vamos em mais opções. Aqui dentro, gente, depois que ele abre, nós temos as opções fazer o backup agora. Lembrando que ele já reconheceu o nosso disco aqui em cima. E ele tá avisando aqui que não foi feito nenhum backup, tá? Mas antes de fazer, nós vamos configurar esse backup. Aqui na primeira opção, nós temos como fazer o backup dos arquivos pelo tempo que nós queremos. Um exemplo. A cada hora, a cada meia hora, a cada 15 minutos, como você preferir, o Windows vai nas pastas que você determinou que quer o backup. E ele vai ver se teve alguma alteração dentro daquelas pastas ou dentro de algum arquivo. Sim. Se você abrir um documento do Word e trabalhar, ele vai salvar aquele documento alterado pra você. Então, resumindo. A cada hora, dependendo do tempo que você configurar, ele vai ali, vai tá vasculhando e vai ver se você alterou arquivos ou não. Se você alterou, ele salva. Lembrando que se você deixar ele a cada meia hora, a cada 10 minutos, esse é um processo que o computador vai tá executando a mais. Então, se você precisa de desempenho e tá jogando, lembra que dentro daquele prazo ele vai tá fazendo esse backup também. Isso, dependendo da máquina sua, se é um pouquinho fraca, pode dar problema. Então, eu recomendo diariamente. No meu caso, né? Eu venho aqui e clico diariamente. Pronto. Definir que eu quero um backup todo dia. Aqui embaixo, ele pergunta pra mim como eu quero manter esses meus backups. Ou seja, manter sempre, que vem padrão, ou eu posso até o disco haver necessidade de espaço. Um exemplo. Se eu marcar essa opção, o que que ele faz? Eu faço um backup, quando o disco tiver cheio, ele começa lá atrás, pega o último backup e começa a passar por cima. Ele vai escrevendo do final pro começo e vai substituindo os arquivos, né? Eu posso pedir pra ele guardar meus arquivos por um mês, por três meses, os backups, seis meses, nove meses, um ano, dois anos e pra sempre, né? Que é o padrão. Como é um backup do computador, eu deixo ele sempre habilitado aqui, a função sempre. Ele nunca vai botar nada meu fora. E depois que o HD estiver cheio, ele pede pra me substituir. E a dica que eu vou dar pra vocês, eu uso essa opção até por uma questão de segurança total. Quando chega no final que ele me avisa que o disco tá cheio, eu vou, confiro o disco com os arquivos que eu tenho. Se o computador estiver ok, eu mando ele apagar o disco e começar tudo de novo. Você entendeu? Porque assim eu tenho certeza que eu não perdi nada. E se eu precisar de uma coisa que eu deletei, cara, eu deletei um arquivo lá de um ano, seis meses atrás, eu vou ali no meu backup e consigo buscar. Olha a dica. Sacou? Aqui embaixo, gente, por padrão, ele vem com todas essas pastas aqui salvas. Ele vai salvar tudo que tem aqui dentro dessas pastas. Dentro do download, favoritos, tá, 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 tá. Isso a gente não... eu não quero. O que que eu quero? Eu vou mostrar pra vocês. Músicas eu quero. Imagens salvas eu não quero, eu vou remover. Pra remover, gente, é muito fácil. Você clica em cima da pasta que você não quer o backup. Um exemplo, links aqui, tá vendo? Eu não quero. Vou remover. Não tem um botão que remove tudo, gente. Tem que ser na unha, um a um. Favoritos eu também não quero. Eu. Você pode querer, né? O Onidrive também eu não quero, porque o Onidrive já salva na nuvem. Não tem por que ficar ocupando espaço dentro do meu computador. Objetos 3D também eu não uso, então não precisa. Passa de pesquisas também não, eu não quero. Imagens da câmera pra mim não precisa. De repente você sim. Vídeos eu também não costumo salvar. É, vamos ver, vamos ver. Músicas, documentos, imagens, área de trabalho. Contatos também não preciso salvar. Jogos eu também não preciso salvar. Ok, gente. Por padrão eu uso, download, área de trabalho, imagens, documentos e músicas. Eu, tá? Então eu já tenho eles aqui. Aqui em cima, vamos supor que tem uma pasta que você quer, que você colocou de um programa, de um software, lá na raiz ou aonde for do seu HD. Aqui em cima, na primeira opção, a gente vai buscar ela. Eu já criei uma pasta, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou em adicionar pasta. Lá na raiz eu clico aqui, pode ser uma pasta de programa, um backup, você não precisa ter dor de cabeça. Aonde você achar ela aqui, você pode colocar. No caso, eu criei essa fotos assistex. Eu vou clicar nela e vou mandar escolher pasta. Perceba que ele adicionou essa pasta aqui dentro pra mim, ó. Tudo que tiver aqui dentro, daqui até aqui, ele vai salvar, tá? Aqui embaixo, gente, são configurações mais avançadas, que você não precisa tocar nelas, tá? Caso vocês queiram, eu explico melhor isso em outro vídeo. Mas, por assim dizer, esse é o básico. Agora, note que nós vamos fazer um backup agora. Olha só. Ele tá fazendo o backup pra gente aqui. Nesse caso aqui, gente, o backup vai ser muito rápido, porque é muito pequenininho os arquivos que eu tenho aqui dentro da máquina. Tamanho total do backup. Já terminou. 310 MB. O espaço total no HD que ele tá usando, que ele tem, né? Disponível é 465 GB. Ele tá me dando a data. O último backup, 28 de 11 de 2022, às 6h50 da tarde, tá? É exatamente agora. Então, ele já fez, né? Agora nós vamos conferir esse backup juntos pra ver se tá tudo seguro, né? Vamos lá. Eu vou deixar essa aqui aqui embaixo. Eu vou abrir o Explorer aqui. Vou abrir dois Explorer. Olha só, gente, conferir tudo certinho, certinho, pra não ter dor de cabeça. Vamos ver. Ó. Eu vou abrir aqui. Na minha esquerda, eu vou abrir as pastas do computador, área de trabalho aqui. Tá vendo aqui? O acesso rápido do nosso computador com o Windows 10 instalado. Agora, vamos lá na pasta do backup. Aqui no HD externo, na nossa direita. Vamos dar dois cliques. Ele cria uma pastinha chamada File History. É esse aqui. Vamos dar dois cliques. Depois, aqui dentro, nós temos uma pasta chamada Usuário. Vamos dar dois cliques. Dentro dessa pasta, nós temos o nome do nosso computador. Tá vendo? Vamos dar dois cliques. Aqui dentro, nós temos a pasta de configuração que a gente tem do computador. E tem a pasta de dados, né? Que aqui é chamada Data. Vamos dar dois cliques nela. Aqui dentro, gente, ele vai mostrar a unidade C. É aqui que a gente precisa chegar, tá? Vamos lá. Aqui dentro, lembra da pastinha Fotos Assistec? Vamos configurar ela. Olha só. Fotos Assistec. Vamos lá nela pra gente ver? Rapidinho. Fotos Assistec. Olha só. Ele fez o backup pra gente, é certinho, tá? Agora vamos dentro do usuário, né? Que é o que importa pra gente. Vamos lá. Ó, área de trabalho desse computador. Olha lá. Ele fez o backup aqui, ó. Desktop. Olha lá. O Desktop tá todo aqui dentro, ó. Vamos abrir uma pastinha Folders. Olha lá. Olha lá. Ok. 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 Bom, gente, eu não vou tá abrindo um por um, porque a gente sabe que ele fez o backup, né? Ali. Vamos dar uma conferida em Downloads. Downloads. Olha lá. Ok. Documentos. Ok. Documentos. Ok. Olha lá. Teste e o nome do backup. No final de cada arquivo do backup, gente, tem a data e a hora que ele fez o backup. Tá vendo ali, ó? A data, a hora, tudo certinho. Agora eu vou fazer uma brincadeira com ele. Olha só. Eu vou clicar pra ele fazer um backup de novo. Vamos ver se ele vai salvar alguma coisa, ó. Note, gente, que automaticamente ele não mudou nada. Por quê? Como não tinha alterações dentro da pasta, ele continua tudo igual. Vamos alterar um documento e vamos criar um novo só pra gente ver. Vamos lá. Vamos criar um documento novo de texto aqui? Documento de texto. Assistec. Teste 40. Ok. Dentro desse texto, eu vou colocar. Deixe seu like para nos ajudar. Olha só que legal. Tô brincando não, hein? Vai ali, deixa aquele like ali que ajuda tanto a gente. Mas tudo bem, serviu. Vamos lá. Vamos salvar. Ok. Salvar. Vou fechar. E eu vou alterar esse teste aqui, ó. Esse teste eu vou colocar. Gostou do vídeo? Eu vou salvar. Fechei. Agora, gente, vamos mandar ele fazer um backup? Olha aqui, ó. Olha só, deixei a pastinha aberta aqui pra vocês verem, ó. Fazer backup agora. Vamos ver o que vai acontecer? Lembre que aqui é a pasta do backup. A gente já tá ali dentro. E aqui são... Olha lá. Olha só que legal. Preste atenção no que aconteceu, gente. No teste Assistec 40, ele já jogou aqui dentro, ó. Tá vendo? Deixe seu like para nos ajudar, ok? Vamos ver esses dois aqui, ó. O original que nós tínhamos aqui. Teste, salvar e salvar. Deixe seu like, ok? E esse segundo aqui, ó. Gostou do vídeo? Se inscreva. Viu só? Qualquer documento. Então, gente, a gente viu que ele criou esses arquivos ali. E uma outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. O backup, você tem que deixar o HD conectado na sua máquina. De hora em hora, diariamente. Ele vai verificar os seus arquivos e vai salvar automaticamente. Nas determinadas pastas que você acabou selecionando, ok? Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários que eu vou estar respondendo e vou estar ajudando vocês. Então, gente, olha só. Esse backup, ele é muito importante pra vocês, tá? Porque ele vai garantir que você não vai perder nada dentro do seu HD e do seu computador. Lembrando que aquele backup, cópia, cola, cópia, funciona. Só que se você se esquece de uma pasta, aqui não. Você deixa a área de trabalho, bota tudo ali, ele vai fazer o backup pra você. Você não vai ter dor de cabeça, não vai perder nada. Esse é o backup oficial da Microsoft pra você. E eu lembro a você que aqui na nossa playlist tem muito vídeo de dica. Algumas dicas você já conhece, mas de repente você tem aquele seu amigo que não conhece. Vou pedir pra você, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal caso você gostou do vídeo. Deixa aquele like maroto. E dá uma olhadinha aqui nos vídeos pra gente se ver nos vídeos da playlist. Tchau, tchau!